Isso não faz sentido. Você sabia que no Brasil existe uma pedra com inscrições enigmáticas que ninguém conseguiu decifrar até hoje? Conheça a misteriosa Pedra do Ingá, na Paraíba. Localizada no interior da Paraíba, essa gigantesca pedra está coberta de inscrições que intrigam pesquisadores e curiosos há séculos. As gravuras mostram símbolos estranhos, figuras geométricas e até animais que parecem não pertencer ao nosso tempo. Quem as fez? E por quê? Alguns estudiosos acreditam que as inscrições foram feitas por antigas civilizações indígenas, enquanto outros sugerem que podem ser obra de visitantes de outros continentes ou até de seres de outros planetas. O que você acha dessas teorias? Quer saber mais sobre as teorias mais bizarras e fascinantes sobre a Pedra do Ingá? Fique ligado na segunda parte. E descubra como essas inscrições podem mudar nossa compreensão da história. E свидanho! Tchau! Obrigado.